Não é novidade pra ninguém que aqui no Brasil, um dos negócios que mais crescem no dia a dia, todos os meses, é assistências técnicas. Vão abrindo a cada mês e isso eu já repeti aqui no canal várias vezes pra vocês, porque é um fato. Mas vocês já se perguntaram como que são as assistências técnicas de multimarcas nos Estados Unidos? Olha a complexidade disso. Lá os smartphones são mais baratos se formos comparar com o dólar, a cotação do dólar e também com o salário em si que cada cidadão lá recebe. Então já se espera que lá a manutenção dos aparelhos seja bem barata. Mas será que é mesmo? Hoje nós vamos ver um vídeo em que mostra um vlogger indo até uma assistência e entrevistando o técnico e mostrando como é. E você vai ver que parece muito com as lojas do Brasil, porque ele também vende acessórios e também oferece assistência técnica. E você vai ver qual aparelho que ele mais conserta, quanto que ele mais ou menos cobra em cada serviço. E no final do vídeo eu ainda vou te dar algumas dicas pra sua loja, pra sua assistência. E na verdade é apenas uma dica, mas essa dica é essencial e você vai ver o porquê. Agora fique com o vídeo. Eu preciso que vocês deixem um like. Então já aproveita essa parte pra pedir o like de vocês. Clica no gostei aí porque é muito importante e se inscreva pra mais vídeos como este. Mas aqui nesta parte o vlogger que eu falei pra vocês está dizendo que vai visitar a loja, a loja de reparos de celular. Então primeiro o vendedor C apresenta, o nome dele é Dimitri e ele fala aqui que ele vende acessórios e tudo mais. Ele diz que isso conserta mais dos reparos, mas de vez ou outra ele vende sim acessórios. Quando faz o conserto ele acaba sempre levando às vezes algum acessório ao cliente, alguma película, alguma capa. Agora ele vai mostrar aqui uma máquina que ele tem, que é uma máquina de cortar películas. É um modelo bem diferente do que a gente já conhece aqui, como no Brasil. Mas funciona, é um pouco mais manual. Inclusive ele vai até testar aqui no celular dele e no celular do entrevistador. Olha só, e é como as películas de hidrogel que nós vendemos aqui no Brasil. Não é tão comum ainda a película de hidrogel, mas eu acredito que daqui a alguns meses todo mundo, todas as assistências vai ter sim uma máquina que faz o recorte para poder vender mais rápido e também vender mais, né? E agora ele veio mostrar uma máquina que ele tem, uma máquina laser, que ela também faz regravações. Se a pessoa quiser colocar o seu nome ou algum desenho no seu iPad, no seu iPhone, ela faz a regravação. Mas a função principal é para poder remover as tampas, para ele poder fazer a troca de tampas de iPhone. E nessa parte o entrevistador perguntou para ele qual os aparelhos ele mais consertou. Se foi Samsung ou iPhone, e ele disse iPhone. Ele disse que iPhone são muito mais fáceis de consertar e se tornam até mais baratos para consertar para os clientes. Geralmente os clientes de Samsung não procedem, não levam à frente a manutenção do seu Samsung, por conta do orçamento. E nessas capas ele faz investimentos em cada uma de um dólar cada e vende elas por 15 dólares. Ainda sobre a troca de telas, ele vai dizer agora quanto ele cobra a maioria dos iPhones que chega para ele, para trocar a tela. Então vamos lá. 7.8 ou iPhone X? XR na verdade. iPhone 7, 75 dólares. iPhone 8, 85 dólares. E iPhone XR, 120 dólares. Que são de LCD, todos. Por exemplo, a Apple Store, porque eles estão usando o OLED. Você não pode nem fazer isso aí? Sim. Eu quero dizer, eu vejo algumas empresas que podem fazer isso aí. Ele não trabalha com telas OLED por enquanto, então ele não vai vender telas que são, por exemplo, do iPhone X normal, ou do iPhone 12, iPhone 13, porque já são telas bem mais caras que ele não vai ter esse acesso. A 3ª parte repair, mas então eu estou pensando que no final do dia sempre tem solução, algum programador que pode levar o número de serial e o transferir para a nova parte. Sempre encontrar um jeito, certo? E nessa parte aqui, ele fala sobre divulgação. Cara, a divulgação hoje em dia, o marketing hoje em dia, na verdade sempre, né? É a alma do negócio, cara. Não há venda se não houver divulgação. E existem várias formas de você fazer isso, cara. Divulgação. Não precisa necessariamente você pagar. Existem várias divulgações grátis. Inclusive, aqui no canal a gente ensina. Eu estou pensando seriamente em trazer dicas de Kanban para vocês. Dicas do CapCut para fazer vídeos de divulgação. E ensinar vocês também como animar artes, como fazer artes animadas para vocês colocarem no Instagram e movimentar o Instagram de uma maneira mais bonita. Mas eu preciso que vocês comentem aqui embaixo se vocês quiserem isso e deixem um like também para fortalecer aqui nos vídeos. É importantíssimo você saber se divulgar. Você saber fazer as pessoas saberem o que você faz. Isso é muito importante, cara. Porque, preste atenção, as assistências técnicas que tem que cobrar caro porque as peças só podem ser originais, são as autorizadas, cara. As multimarcas são a opção para aquelas pessoas que não querem gastar muito. Querem realmente uma tela similar, querem realmente um conector barato para colocar, entendeu? Não que você deva cobrar barato e só trabalhar assim. Pelo contrário, você pode oferecer um serviço de ótima qualidade, mesmo assim, ainda mais barato que na autorizada. E também pode oferecer um serviço tipo de telas similares, que é mais barato também. Claro, dando garantia, fazendo ótimo serviço também na margem do possível. E para que as pessoas saibam que você tem essa peça barata, que elas estão precisando por momento, você tem que se divulgar, entendeu? E é por isso que você pode colocar artes, fotos de antes e depois do seu status. Você pode criar um Instagram, ficar movimentando seus stories, fazer reels que são trends. Tipo aquele reels que o pessoal fica dublando, entendeu? Você pode pegar reels que dá para colocar em loja e faz na sua loja e isso divulga muito, cara. Então, essas são coisas grátis que vocês podem estar fazendo. E se você quiser invertir também nisso, eu tenho o Pack DC Arts que é 100% editável pelo câmera. Você edita no celular. Você pode mudar as cores apenas ou só adicionar o seu número, adicionar a sua logo, fazer edições mais avançadas. E para a edição básica, também vão 5 aulas onde eu ensino como vocês editarem. O preço é bem barato mesmo. O valor de 2 películas 3D você já compra o Pack e já começa a divulgar profissionalmente na sua loja. O link está aqui na descrição. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o like aqui, porque é muito importante. E até o próximo vídeo.